O seu almoço aí, tem uma carninha de porco? Aquela carninha de porco frita, assadinha, numa quireirinha, o que mais que dá pra fazer? Muita coisa, meu Deus, muitos pratos, faz tempo que eu não como o tal do porco a paraguaia, uma especiaria da nossa região, uma delícia. Mas eu tô dizendo tudo isso aqui, um pouco pra deixar você com água na boca, assim, salivando, uma carninha frita com mandioca vai bem, não vai? A carne suína, olha aí, ó, ô Paulinho, que delícia, rapaz. Um tacho de carne suína sendo frita nesse momento, coisa gostosa. Pra dizer o seguinte, carne de porco teve um recorde de consumo no ano passado. A média foi de quase 19 quilos consumidos por pessoa. E a tendência é que essa escolha pela carne de porco se mantenha em alta nos supermercados. E pra isso tem até campanha, pra incentivar o consumo de carne suína. Segundo uma pesquisa feita por uma rede de supermercados, a cada 10 carrinhos, 4 têm carne suína. Um desses carrinhos é o do seu Edson. Para ele, carne de porco não pode faltar. Prefiro mais a carne de porco que a carne de vaca. É bem mais melhor, pra mim é preferência. A dona Rosângela também tá levando pra casa a costelinha de porco. Gosta da carne suína? Gosto. Sempre come, em casa sempre tem carne de porco? Uma vez a semana, pra diversificar. A carne suína teve um aumento recorde de consumo em 2022. Segundo um relatório de uma consultoria especializada em agronegócio, foram consumidos, por pessoa, quase 19 quilos de carne de porco. O pessoal vem procurando mais essa proteína, por ser uma proteína muito saudável, né? E a gente tem aí um consumo per capita, que a gente fala, em torno de 19 quilos por consumidor, né? E a tendência é que esse consumo cresça ainda mais nesse mês. Isso porque do dia 1º até o dia 17 de junho é feita a Semana Nacional da Carne Suína. A expectativa é que as vendas aumentem em até 25%. A semana foi pensada pela Associação Brasileira de Carne Suína. Redes de supermercados devem fazer promoções de diferentes cortes da carne de porco, como cortes para o dia a dia ou também para o churrasco do final de semana. Nós temos uma venda média mês de 400 toneladas. Chegar aí nesse mês de junho aí, as 500 toneladas e fazer um mega crescimento aí. E ofertando um produto aí que você encontra em Maringá e região, né? Nas nossas lojas aí, cortes variados abaixo de 10 reais, né? Além de tudo isso, você encontra, né? Cortes para o dia a dia, como um pernil, uma bisteca, né? E você também tem aqueles cortes diferentes, no final de semana, uma panceta, né? Um prime rib, um short rib, que você acrescenta aí no corte a mais de churrasco aí na mesa do consumidor no final de semana, né? Edson vai aproveitar para levar ainda mais carne de porco para casa. E aí agora, essa vai ser a semana da carne suína, a tendência é que os preços abaixem ainda mais. Tomara que esteja para a gente vir comprar mais ainda, né? Nem que faça estoque em casa. Ela perde um pouquinho, né? Aquele gosto de carninha fresca e tudo mais, mas o importante é poupar, economizar e ainda levar para casa uma carne nutritiva, uma carne saborosa, que é a carne suína. Aliás, está rolando um pouquinho hoje aí no almoço? Tira a foto, manda para nós aqui. Vamos deixar o povo com água na boca.